mais. E agora mais uma internacional para a gente encerrar o programa de hoje. O Japão, você deve ter visto, conseguiu pousar uma sonda na superfície da Lua com precisão. Foi um feito simplesmente extraordinário para mais uma nação asiática, mas a sonda tinha sido desligada para poupar energia, já que os painéis solares pararam de funcionar assim que o equipamento tocou o solo lunar. Nesta segunda-feira, os engenheiros da JAXA, como é conhecida a Agência Espacial Japonesa, decidiram religar as placas e fazer o maior recolhimento possível de dados. De acordo com a JAXA, muita coisa já deu para ser registrada com a descida do módulo lunar, mas outras informações ainda deverão ser recolhidas pela sonda agora que os painéis foram religados. A vergonha é que os Estados Unidos também tentavam descer uma sonda na Lua na mesma data que os japoneses, porém, por falhas no sistema operacional, tiveram de abortar a missão. Isso não parece estranho demais? Os caras dizem que já estiveram na Lua tantas vezes que isso já não deveria mais ser problema nenhum para eles. Disseram que houve erros de cálculo. Erros de cálculo? Para descer uma sondinha mequetrefe na Lua? Eles colocaram até homens lá, pelo menos, é o que dizem? E agora estão com dificuldades para descer um monte de ferro? Apenas? Ficou esquisito isso. Há uma grande discussão no mercado internacional que coloca dúvidas sobre se os americanos realmente pisaram na Lua ou se tudo isso não passou de uma estratégia para não ficar atrás ou para que eles não ficassem atrás dos russos na corrida espacial. Desde o final da década de 60, que a tecnologia deveria estar sendo aprimorada sem parar dia após dia. Mas, no entanto, acontecem essas coisas que não nos parecem corretas. Mas é o que temos por enquanto e temos que seguir acreditando.